Tudo bem? Gente, bora fazer bolo? Olha só, hoje eu vou experimentar um bolo Eu tô gravando o celular, por isso que eu tô olhando pra cá Hoje eu vou testar um bolo, uma receita que eu vi, na verdade não foi receita Eu vi lá no programa Shoptime Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo Shoptime, né? E eu tava lá assistindo de bobeira e eles estavam lá testando um liquidificador Ou era um multiprocessador, não me lembro E estavam fazendo um bolo lá em que eu fiquei ligadona no bolo E fui anotando do lado de cá e eu vou testar essa receita hoje É um bolo de laranja com casca A curiosidade veio justamente daí Eu gosto muito dessas coisas assim, azedinhas, tipo maracujá, limão, laranja e tal, abacaxi E eu resolvi experimentar essa receita Laranja com a casca e tudo Será que vai amargar? Será que presta? Será que é bom? Será que não vai ficar? Sei lá, bora tentar? Tá? Então vamos lá Eu vou gravar do celular, tá gente? Coloquei até uma iluminação melhorzinha aqui pra ver se ajuda o negócio Porque a câmera tá dando peixe ali Mas nada vai nos impedir de fazer esse bolo hoje Agora, já, bora! Bom, gente, nossos ingredientes são Duas xícaras de farinha de trigo Duas xícaras de farinha de trigo Duas xícaras de açúcar Esse açúcar cristal aqui mesmo Do cafezinho e tal Uma colher de sopa de fermento em pó Quatro ovos inteiros Uma laranja picada desse jeito Você vai cortar ela em cruz E depois, cada pedacinho, você vai cortar ao meio Aí você vai fazer o seguinte Tem essa parte branquinha que fica bem no meio aqui Você vai tirar o máximo que você puder Tá? Porque é esse branquinho que fica aqui Que geralmente deixa o suco As coisas amargas, tá? Então eu tirei aqui o máximo E tentei tirar também as sementes Uma laranja Se for uma laranja muito pequena Pode ser duas Aqui a minha laranja era média Então eu vou usar uma só Aqui uma xícara de óleo Isso aqui é invenção minha Que não tinha na receita não, tá gente? Eu coloquei ali duas colheres de amido de milho A maizena Porque sabemos nós Que a maizena ajuda o bolo a ficar mais fofinho e tal Tá bom? Então eu vou levar ao liquidificador O ovo O açúcar O óleo E a laranja Bora lá? Então tá gente Vamos colocar aqui o ovo O vídeo vai ficar um pouco tremido Tá gente? Porque eu tô com o celular na mão Porque não tem como colocar no tripé Até tem o lugarzinho de colocar Mas vai ficar meio ruim Pra vocês verem Então vai na mãozona mesmo Aqui coloquei o ovo O óleo Agora eu vou colocar a laranja Ó E vou colocar um pouco de açúcar Bater Depois eu coloco o resto de açúcar Pra não ficar pesado, tá? Aí Agora fecha E aí Tchau 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 Pronto gente Bati bastante Bati bastante Ficou assim a massa Agora em outra vasilha Eu coloquei aqui a farinha de trigo Vou colocar junto a maisena Com amido de milho, né? O fermento E vou colocar também uma pitadinha de sal Gente, eu gosto de colocar uma pitadinha de sal Em todo bolo, em todo doce que eu vou fazer Porque realça o sabor Só um minutinho Peguei meu sal Vou colocar aqui uma pitadinha de sal Um pouquinho de sal Certo? Agora eu misturo aqui Tudo que for seco com o gafo Pra ficar tudo bem agregado Tudo bem misturadinho E vou jogar aquela minha massa aqui Pronto gente Vou colocar aqui agora a minha massa Gente, tô super curiosa Pra saber de qual é desse bolo, viu? Eu nunca comi Se comi, não sabia Pelo menos nunca fiz E agora é só mexer Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Gente, agora eu vou untar a minha forma com margarina. E agora pra polvilhar a minha forma, ao invés de eu usar farinha de trigo, eu vou usar açúcar. Pronto, gente. Com a minha forma untada e polvilhada. Deixa eu só tirar essa bagunça daqui. Quero saber quem vai me ajudar a lavar a louça depois. Olha só, gente. Untada e polvilhada com açúcar. Se você não quiser polvilhar com açúcar, pode polvilhar com farinha de trigo mesmo, tá? Mas, segundo eu vi, esse açúcar vai dar uma crocância na superfície do bolo. E eu gosto de coisa crocante. Então, agora é só se jogar aqui. Música Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40, 45 minutos. Bora lá? Música 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 Gente, é assim, né? É... Sabemos que nem tudo na vida da gente sai como a gente planeja. Né? Às vezes a gente planeja ir pro rumo, mas o destino leva a gente pra outro rumo. A gente quer fazer o negócio de um jeito, né? O negócio sai de outro jeito, né? A pessoa coloca a massa numa forma pequena, né? Suja todo o fogão. Gente... Gente... Música 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 Tá vendo Que a pessoa até, ó Ficou lindão Gente, eu não vou nem provar Porque eu já provei Ficou maravilhoso Eu vou cortar pra vocês Ele ficou feio, né, gente Ficou feinho Porque eu coloquei na forma errada Mas é muito gostoso Muito maravilhoso Não tem nada de amargo Ó A massa ficou bem fofinha Olha Essa partezinha aqui que queimou Ficou, foi boa Ficou torradinha, bem crocante Então é isso, gente Eu espero que tenham gostado Da cagança que ficou aqui o negócio Mas, gente Olha, sério É muito bom É delicioso Não fica amargo Pelo menos agora Não tá amargo Eu não sei se com o tempo Tipo se eu deixar pra comer amanhã Não sei se vai ficar amargo, né Se sobrar até amanhã Eu conto pra vocês depois Mas agora É gosto de laranja É como se fosse um bolo de laranja Intensificado Eu acho que a casca Intensifica o sabor da laranja Não fica nem um pouco amargo Fica muito bom E esse trocantezinho do açúcar Que fica Que é maravilhoso também Pra quem não quer mais exagerar no açúcar Faz com farinha de trigo, tá? Então é isso, gente Eu espero que tenham gostado Do meu bolinho Meio mequetrefe Que ficou feinho Mas que deu certo Ficou delicioso O que importa é isso E é isso Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau Eu fico sem bolo Mas não fico sem vídeo Quando eu vi o negócio Despencando ali Eu falei Ai meu Deus Meu vídeo foi para o Belalema Eu falei Não Sai o que sair dali Vai ter vídeo Sim, senhora Beijo